Como parte do Plano Nacional de Fertilizantes, a Embrapa vai a campo orientar sobre técnicas para aumentar a eficiência dos adubos. As viagens começam em abril e os pesquisadores devem visitar cerca de 30 polos produtivos do país. Com isso, será possível economizar até 20% no consumo de fertilizantes já na safra 2022-2023, gerando uma economia de 1 bilhão de dólares para os produtores.